O que é a bola do Paulo? Essa formação que o Assis está não tem sido o que tem dado a vantagem para o Assis. O Assis, por jogar muito em velocidade, tem optado por jogar somente com o pivô, com o que vem de sequência boa de vitórias. Muita bola, um trabalho de pivô, um bom jogo de perna ali. Como foi esse ataque agora precipitado? A gente costuma sempre orientar os jogadores ali. Está dois pontinhos na frente, o jogo vai ser duro, será duro até o final. Não dá para chegar no ataque ali com 4, 5 segundos de posse de bola e queimar a primeira bola. Trabalha Fúvio. 8 segundos, vai para 3, toca no aro, mais 24 segundos de posse de bola para o Paulistano. Já é o segundo rebote consecutivo, rebote de ataque. Do Thomas, o Thomas que pegou os dois, isso é importante. O Thomas acabou vindo agora, o melhor médio de rebote é 12 pontos. Que é um ótimo arremessador de bola de 3 pontos. 29, 27 na frente, Assis. Ricardo fez o trabalho ali com o Marcel. Aí, Di. Vai para 3, toca no aro, não cai. Rebote é do Paulistano. Fusco. Thomas. Ainda o Thomas. Duas, o Russo. O Russo fez para o Ricardo era a terceira ali também. Tudo igual, hein? De cara com o Andrezão lá, dá para assustar, né? Nada. Fernando, para o Thomas, recebe a falta. Valem os pontos e ele vai para o lance de bonificação. Vai pedir tempo. Pela assistência do Fernando, hein? Falta, o Dudu, só uma falta normal, não foi técnica, foi falta normal do David, a terceira dele. Tudo igual, 69, 69. Vai para o segundo lance livre, Thomas. Fernando. Fusco. Thomas. Fernando. Viu o Thomas lá embaixo, dois pontos a mais, o Paulistano passa à frente. Terminal o primeiro tempo. Tanta jogada por ali o Fernando, o Thiagão se movimenta, recebe Fusco. Guilherme também passou, o Thomas está por ali, ainda o Fusco, soltou o Thiagão. Segura o Thiagão, aparece o Fernando. Vai bater para dentro, boa bola, Thomas, a falta em cima dele. Ei, cabeça no lugar, para voltar e achar. Está bem. Parou a arbitragem, pegou a falta do William Drude. Camisa 19. Em cima do Thomas, o camisa quadro. Foi falta mesmo, hein, Vlamir? Foi jogador dos Estados Unidos. E é um jogador de muito futuro também. Está sendo aproveitado aí no Paulistano. Ele precisa ter futuramente jogadores feitos aqui na cidade. Então não pode depender somente do jogador. A eleição de basquete do Brasil que não participa desde os jogos de Atlanta, em 1996, na última edição, que o Brasil participou com o seu basquete em Olimpíada. Fernando lá embaixo. Thomas segurou. Thomas de costa e subiu bonito para fazer mais uma cesta. Mais dois pontos. Olha aí o Thomas, hein, com paradinho em tudo. Passou lotado o Felipe. Comentou o tempo da sua respiração. Ele enfrenta no aquecimento. Ele faz uma movimentação para não ficar parado. Na construção de jogo ali, falou que ele não tem um. Só para São Paulo, nos dois próximos jogos. Total liberdade, livre, sem ninguém chegar nele. Ele ficou à vontade para meter essa bola de três ali. Nove pontos do Rosário no jogo. Ele tem o sextinho do time de Franca, né? É o oitavo do campeonato, mas o sextinho é disparado do time de Franca. A média dele é 17,32 pontos por jogo. 34, o time do Paulistano. Aí o Fiorotto dando a resposta. Mais dois pontos para o time de Franca. Para reforçar sua defesa, o Helio Rubens. Thomas. Aí a falta, falta do Felipe no Thomas. Está parado o jogo. Thomas, camisa número quatro. Quando já batia para dentro, o Felipe estava lá para fazer a falta. Camisa número 33. 7,52 para terminar o terceiro quarto. O Thomas Lutzky-Gert. Ela pivou de dois metros e quatro, 95 quilos. 25 anos tem o Thomas. Rogério, olha, com relação ao modo de trás, eu acho que não é bom. O Paulistano veio de novo para a quadra de ataque. Púbio. Vira o Púbio. Ainda ele segurou, voltou. Ainda o Thomas. Fiorotto, voltou no Thomas. Ameaçou. Vem o arremesso para a sexta. Para a sexta, bola de gol. Não, não entrou no Zé. Aí o Fernando. Púbio. Soltou. Thomas. Mais dois pontos o Thomas levando o Paulistano a 44. Nos erros 10 a 10. 3. Deu um tapa na bola. Fiorotto recupera. É posse de bola para o time do Paulistano. Vem o Fúbio. Boa bola. Thomas valeu a sexta. Deu um tapinha. Já estava na descendente. Olha aí. No momento do arremesso do Thomas, ela estava na descendente. Chegou para dar um tapinha. Crescendo no jogo o Paulistano tenta a reação. Chegou o Fiorotto. Deu um tapa na bola ainda ele. Fiorotto soltou. Thomas para três, para três, para três. A bola do Thomas. Isso é a bola do Paulistano. Recuperação. Olha a recuperação. Lá vem o Fúbio. Disparou o Dedé. Soltou nas mãos do Thomas. Subiu. Sexta do Thomas. Sexta do Thomas. Vai a 57. A diferença que já foi de vinho. Franca 57. Paulistano. Fúbio. Boa bola. O Thomas soltou. Fiorotto pintou. Subiu. Fiorotto afalta em cima dele. Essa bronca aí. Levemente bronca do Hélio Rubens. Foi no máximo. Fernando, Dedé. Quem mais aí? É, esses três. É mais a base. E você falou do Anderson Varejão. Com o Fúbio naquela época lá de Franca. Como é tudo nos canais ESPN. O melhor do basquete. Sempre para você nos canais ESPN. Fique ligado. Aí o Fúbio. Atravessa essa bola grande. Bola lá dentro. Vem minutos finais para a equipe do Paulistano. Vinícius. Em cima dele. O Matheus. Ele volta no Fúbio. Está marcado pelo Helinho. Apertou ali o Rogério. Ele conseguiu achar lá dentro o Thomas. Não quis ir para a definição. Fiorotto girou. Olha o Fúbio. Trabalha na zona morta. Vem com o Vinícius. Ele começa com o Thomas. Cinco segundos. Thomas. Vai para três. Chuta para três. O Thomas. Ele envolve a bola de três. Vai. Lúcio. Troca. 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 Aqui olha. Quase que 14 minutos do jogo. Está bem no 19 pontos. Olha o Fúbio na ligação direta. Saiu para a assistência. O DADH. O DADH espera o contato que não vem. O Rogério passa limpo. Aí chega o Marcelo falando com o DADH. Mas o DADH. Por zona box. O Vinícius colado em cima do Matheus. Que é o amador da equipe de Franco. Aí o Thomas. Seis jogadas neste último período. Jogo empatado. São quatro minutos para a Franca vencer ou para o Paulistano vencer. Bruno Fiorotto trabalha a bola com o Thomas. Não resiste. Vai de três para a equipe do Paulistano. Mete mais uma de três, sessenta. É. Na primeira Supercopa. A fita por aqui. Boa movimentação aqui do Bruno, hein? Tentou, chorou, caiu dois pontos a mais. Highlights e flechas de Svetlana Cunetoba e Maria Freud Charapova. Maria Freud Charapova é boa, hein? Com a produção. E principalmente com a defesa, né? É, principalmente com a defesa. Levou vinte e oito. Franca que chega. É, a equipe de Franca chegou e a gente falava das faltas. O Paulistano já estourou o limite de faltas. Já está com quatro faltas coletivas. Aí a próxima falta já vai para dois arremessos livre e estrada. Lembrando que... O Gabriel e o Carlos Antônio, que está aqui querendo saber. Então, coisa aí, olha aí, hein? Os caros admiradores do tênis, que no intervalo, a partida de Svetlana. Um pouco para o Paulistano na defesa. Aí, ó. O Rogério não consegue agora fazer a marcação em cima do dele. Três, Paulistano. Estamos aí com seis e quarenta por jogar. Já, já você acompanha, Kuznetsova. E você separa o Paulistano do Franca. Trabalha aí o Vinícius, o Blumenauense. Sabe quem fundou Blumenau, meu caro Gustavo?